Música Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? A maquiagem de hoje é essa maquiagem linda, mega esfumada, mas muito fácil de fazer Eu garanto que vocês vão amar essa make E é make completa, olhos, pele e lábios Os acessórios lindos vocês encontram lá no face da chuva de cristal Eu vou deixar o link aqui abaixo no box de informações para vocês conhecerem a marca Eu adorei os acessórios, muito obrigada chuva de cristal E se você também gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para mais vídeos como este Vamos lá começar então? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aplicar a base Fit Me da Maybelline Essa base é muito boa Ela é mate e tem a cobertura excelente Eu vou aplicar de dentro para fora Como eu falei, dando leves batidinhas para a gente construir camada E para a base assentar na pele Para a correção de sobrancelhas eu usei o do da Vult Eu não vou mostrar Vai ter vídeo atualizado da minha correção de sobrancelhas Agora com o corretivo da Tracta cor escuro eu vou dar leves pinguinhos ao lado, no nariz, abaixo da boca e também no queixo meus amores Para a gente afinar o nosso rosto Leves batidinhas com o pincel Kabuki a gente vai esfumar essas leves marcações que a gente fez Agora eu vou usar o corretivo da Tracta e também o corretivo mais claro da Natura Para a gente iluminar e também corrigir os tons do nosso rosto meus amores Dando batidinhas com a esponjinha queijinho para sentar e deixar esse corretivo no lugar Também aplico na pálpebra para servir de primer E com essa palhetinha de pó compacto da Banggood A gente vai selar com os dois pós mais claros Os corretivos mais claros meus amores Dando leves batidinhas Também abaixo do contorno para ficar mais ressaltado Agora com o pó mais escuro e esse pincel lindo A gente vai dar leves batidinhas para selar o contorno E depois fazer movimento de vai e vem, vai e vem E olha só que contorno mais lindo, não é mesmo? No queixo Testa E agora vou espalhar com o pincel Dual Fiber Só para garantir que vai ficar tudo esfumado Com o mesmo pozinho mais claro A gente vai selar o corretivo que eu apliquei abaixo da sobrancelha Para ajudar no esfumado e ficar mais clara essa região Com o pó de fazer o contorno e o pincelzinho da Vult de esfumar A gente vai começar a fazer esse esfumado do canto externo Até o meio fazendo leves movimentos de vai e vem E depois até o cantinho interno Para a gente deixar essa maquiagem bem arredondada Eu adoro esse efeito Fica bem Photoshop Levando para fora para alongar o olhar E agora com o fixador de sombras da Mary Kay A gente vai dar batidinhas na pálpebra Para fixar a próxima sombra Que é essa sombra linda da palheta Naked da Urban Decay Eu vou dar batidinhas para ela pigmentar em cima do primer Amo essa sombra No cantinho do olho e abaixo da sobrancelha Para fazer ponto de luz E agora vou esfumar com esse pincelzinho da Vult As transições Venho com o pozinho translúcido da Mary Kay E vou dar batidinhas para fazer uma caminha Agora eu venho com a sombra preta E eu vou dar batidinhas no canto externo Levando para o meio Para a gente deixar essa maquiagem um pouco mais dramática E olha só Venho com essa sombrinha Que é da palheta Mega Nude Para esfumar as transições do preto Nessa hora a mãozinha é bem leve Meus amores para garantir que o esfumado vai ficar perfeito Venho com o pincel da Macrylan E o mesmo pó E a gente vai começar a fazer um esfumado abaixo Para deixar esse olho mais arredondado E com efeito maior Vou usar o lápis preto da Payot Que é super macio Aplicar rente a raiz dos cílios E em seguida esfumar com um pincelzinho pequenininho Para garantir que não vai ficar nada marcado Agora com a sombra preta Eu vou selar esse lápis E unir o esfumado do canto interno Com o canto externo Para ficar bem arredondado essa maquiagem E olha só como está ficando bonito Vou varrer tudo que caiu ali E eu também apliquei lápis bege Na linha d'água Vou usar o delineador líquido da Vult E aplicar a rente a raiz Dando leves batidinhas Leves carimbadinhas né meus amores E nessa hora é muito particular Se você quiser mais fininho você faz Se você quiser mais grosso você faz Ah e uma dica Para você que tem o olho pequeno Esfumar o canto externo do delineado Fica muito bonito Porque alonga o olhar Esse olho é bem arredondado Agora com a máscara Maxi Volume da Dylos Eu vou aplicar em todos os cílios né meus amores Embaixo também E agora a gente vai aplicar um cílios lindo Que é do Aliexpress É super baratinho E deixa um volume maravilhoso A cola que eu usei foi a da Macrylan E é só você posicionar e ir apertando Para você sentir que o cílios está bem colado Olha só que lindo Vamos finalizar essa pele Bom eu vou usar o blush da Tracta Essa cor é a Mística E esse blush é lindo Ele é puxado para o rosa Tem um efeito perolado E fica muito bonito nos vídeos Eu adoro esse blush O iluminador é da Vult Do Boticário Primeiro do Boticário Depois o da Vult Que é maravilhoso Eu amo esses dois iluminadores E olha só que efeito mais lindo Agora o batom é da quem disse Berenice Nude Malvale Esse batom é lindo E eu garanto que vocês vão amar a pigmentação Super indico Olha só como essa maquiagem ficou linda meus amores O que você achou? Me conta aí nos comentários E se você amou como eu Curta bastante e ajude na divulgação meu amor Isso me incentiva muito a continuar com o canal Ah posso te contar mais uma coisinha? Essa maquiagem você pode combinar com vários acessórios Pois ela é neutra E o batom também meu amor Use como você quiser Um grande beijo Fiquem com Deus E até uma próxima Tchau 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 Tchau